Fala, meu povo! Falamos pra 502 cidades do Estado de São Paulo no programa Voz da População. É o programa local com mais abrangência no Estado de São Paulo do SBT. E a gente já vem com notícia, a gente já vai começar a falar sobre uma onda de roubos que vem acontecendo na cidade de Hortolândia. Criminosos utilizando motos vêm realizando roubos nas regiões do bairro América, Nova Europa e Sumarezinho. Nós recebemos imagens dos roubos. Coloca aí na tela, olha só.